Juliana Budi, que saudades que eu tava dela! Juliana Budi! Quem vê isso, fala, nossa, o que ela faz com poucos ingredientes é sempre inacreditável. Hoje ela vai fazer... Você vai fazer pudim de leite em pó. Pudim de leite em pó. E vai ensinar duas caldas. Uma eu vou falar como faz, e a outra eu vou fazer, que é de creme de avela eu vou fazer. Então eu vou dar os ingredientes. Para o pudim, você vai precisar de uma lata de leite condensado, duas xícaras de chá de leite em pó, 200 ml de leite, 500 gramas de creme de leite, fresco, em lata ou em caixinha, dois pacotes de gelatina em pó sem sabor. Para a calda, 50 ml de creme de leite, fresco, em lata ou caixinha, e 130 gramas de creme de avelã. A outra calda é de frutas vermelhas, que você vai ensinar, porque não tem mistério, né, Ju? Frutas vermelhas é uma parte de polpa, uma parte de açúcar. Só? Só, leva no fogo até engrossar. Perfeito. Não tem segredo. Pudim também é muito difícil. Dá licença, Ju. Ai, que bom ver você rindo. Sem dor, com as mãos... Ai, preciso coisa para... Mas eu não tinha dor, Regina. Não acredito, Ju. Juro. Tanto que eu caí no domingo e só fui tirar o raio-x na terça. Você ficou até terça-feira sem saber o que era? É. Mas você sentiu o que? A mão meio boba, não? Não, encheu, sim. Fez uma bola e ficou roxa. É muito sossegada. Obrigada, Laurita. Tinha uns lá embaixo. Obrigada. Por aqui, seu Ju, precisar. Para o pudim, a gente vai colocar todos os ingredientes no liquidificador, com exceção da gelatina. Tá. Comecei a pôr o leite. Eu vou hidratar a gelatina, enquanto a gente bate e vai hidratando. Para dois pacotinhos de gelatina em pó, sem sabor, eu uso 10 colheres de água. Temperatura ambiente, tudo. É. Se quiser usar gelatina em folha, pode. De 7 a 10 folhas, dependendo da textura que a pessoa quiser. Na forma, eu fiz com folha também, só para testar. E eu fiz com 10 folhas, mas ele fica mais firme do que com a gelatina em pó. Tá. Você prefere o quê? Em pó? Depende. Quanto faz? Para comer de colher, eu fiz de colher também. Eu fiz, no potinho, eu fiz com uma, um pacotinho só de gelatina em pó ou 5 folhas. Tá. Porque aí eu acho que para comer de colher, muito firme é ruim, né? Sua irmã está bem? Ela caiu. Nós trocamos. Eu emprestei minha tala para ela. Ela caiu 3 vezes, Regina. Na falta de uma, ela caiu 3. Machucou aqui as mãos? Ela machucou a perna, ela já tem um problema meio crônico na perna e aí ela machucou a perna, ficou estampada a perna dela, de tão roxa. Estampada. Bom humor é tudo, né? É, ela, pior que eu, eu não queria ir no médico, né? Aí, acho que ela deslocou o punho. Ju. Mas tá normal. Tá tudo bem. Fazer o quê? Tudo bem. Aquela água ali, você vai usar na culinária? Não, aquela eu tava, essa aqui, não. Ah, então eu vou beber, que eu tô morta de sede. Obrigada. Então, você acabou de colocar o leite em pó, foi o creme de leite ou o leite condensado? E o leite. E o leite. Agora é o creme de leite. Aqui eu tô usando de caixinha, eu fiz com os dois também. Tanto com o de caixinha como o fresco. Mas é que tem gente que tem dificuldade, então eu falei assim, no ar eu vou fazer com o de caixinha, porque assim é mais fácil de achar. Deixa eu levar pra lá, Ju. Eu só vou deixar isso aqui com a espátula pra gente usar. E você já voltou ativa 100%, né? 100%. É, 30 segundos no micro-ondas, porque se ferver muito ela perde um pouco a capacidade de verificação. Parece um milkshake. Ele fica bem grosso. Parece um milkshake. É legal pra vender, assim, ele não tem um custo muito baixo, porque o leite em pó não é uma coisa muito barata, mas dá pra vender muito. Mas tá tão em alta tudo com leite em pó, né, Ju? Tanta gente. As pessoas amam. É. Amam. Vou dizer assim, que eu não sou muito fã de brigadeiro de leite em pó com creme de avelã, mas as pessoas amam. Amam. Eu gosto. Eu gosto de leite em pó. Tem lá na mesa pra vocês experimentarem o brigadeiro. Ela trouxe os brigadeiros. Aliás, que mesa, hein, Ju? Que mesa belíssima, um bom gosto. Eu tinha que voltar. Em grande estilo. Olha. Hoje fez dois meses que eu caí. Hoje? Hoje. Aqueles potes é o que você tá fazendo aqui? Posso mostrar? É a mesma coisa, só que é uma sugestão pra venda. Vamos mostrar. O que ela tá fazendo. Olha como uma embalagem faz toda a diferença. Olha que coisa linda. Quero mostrar bem, olha, capricho. Gelatinho. Eu acho que a embalagem, assim, né, você começa a comer pelos óleos, né, então. Sim. Pois a gelatina, já tinha misturado, pois a gelatina é só um sustinho. Sustinho mesmo. Aí eu tenho a forma aqui, untada só com um pouquinho de óleo. Não dá o sabor. Outra dica, se você usar outro óleo que não de soja, tipo de milho, girassol, é melhor porque se ficar dois dias na geladeira, não vai dar aquele sabor de rancho no final. Perfeito. Ah, mas não dá sabor, então. Nossa, é prático, hein? Ju do céu. Muito prático. Geladeira. Geladeira. Só. Doze horas na geladeira e tá pronto. Deixa eu ver aqui. Faz de noite, de manhã tá pronto. De manhã tá pronto. E a sobremesa pro dia seguinte. Agora tem a calda. Quem trabalha em empresa, é legal porque pode fazer e levar pra vender na empresa. Sim. A calda também é bem facinho. Coloca os dois na panela. Deixa eu ligar o fogo aqui. Vou ligar esse aqui. Esse aqui? É. Alto ou baixo? Médio. Pode ser alto que vai mezar. Alto que vai mezar. Rápido. Show a búdia, né, gente? Você tava com saudades da vida? Nossa. Porque você fica muito limitada, né? Eu não podia mexer nada, mão. Não podia dirigir? Nada. Eu fiquei cinco semanas dependente. Fazendo o quê? O que você faz? Assiste televisão? Dorme? Ah, assiste a televisão. Dormia até mais tarde. Aí, normalmente, eu tinha que esperar minha irmã pra fazer as coisas comigo, então eu ficava esperando ela sair do serviço. Cinco semanas. Cinco semanas. É bastante tempo, hein, Ju? É muito tempo. É que aí eu emendei. Lembra que eu te falei com o meu sublime que eu tava morando fora? Lembra? Eu fui buscar ele. Ah, você foi? Fui. É, já que, né? Já que a vida... Foi meio que no susto, porque eu comprei passagem no sábado e viajei na quarta. Mas eu vou te dizer, o pior de tudo pra mim é o cabelo, porque ninguém penteia meu cabelo. O cabelo não tinha pensado nisso, o cabelo. Meu marido não penteia meu cabelo, minha irmã não penteia meu cabelo. Mas não penteia porque não sabe ou não penteia porque você não gosta? Não, porque eles não sabem. Ah, porque eles não sabem. Vou deixar você derretendo. Tá. Porque a gente quer ver o ponto certinho. Ju estava terminando uma calda de chocolate. Ela colocou o creme de leite e o creme de avelã para esquentar. Prontinha. Só isso? Só. Delícia. Ai, ela trouxe um pra desenformar. Aí passa a faquinha, ele demora um pouco, às vezes ele demora um pouquinho porque fica esse. Ou, se não quiser passar a faca pra não machucar, pode esquentar um pouquinho no fogo, ou ferve uma água, coloca e tira porque a gelatina... Só dá um choquinho, né? Essa calda que a gente vai colocar tá fria, né? É, tem que deixar ela esfriar um pouquinho. Ai, coisa linda! Coisa linda! Se quando esfriar ficar muito grossa, você coloca 30 segundos no micro-ondas. Quantos segundos? 30. E tá pronto o budim. Aí é só servir. Nossa! Pronto. Sabe o que a gente vai fazer? Vai pro intervalo rapidinho. Na volta, todo mundo à mesa. Até já, já. A sofisticação da Ju. Olha, gente. Olha que coisa mais linda. Ela ainda trouxe brigadeiro de leite em pó. Leite em pó? Não, e o outro é o chocolate normal. Eu já provei, obviamente. Comece que a gente fez agora. Eu vou parafrasear minha amiga Pabllo Vittar sobre essa mesa da Juliana Budes. Eu vou dizer que quem tá vendo vai passar não! Que nossa! Meu Deus, e quem tá comendo vai passar bem. Uma delícia! Uma delícia! Hum! Olha, eu peguei aqui pouco chocolate de propósito. Só o pudim já é uma delícia, Ju. É, no copinho eu coloquei creme de avelã embaixo. Esse aqui eu coloquei aquele de malte, aquele creme de chocolate com malte. Eu coloquei esse aqui. Que começa com ovo. É. Tá? Eu quero provar do creme no de malte também. Esse aqui também. São esses copinhos aqui, ó. Aquele ali, claro. Nossa, Ju. Aqui na frente da câmera, desculpa. O pudim já é maravilhoso. Só o pudim... É leve. Levinho. Ju, a budim. É sofisticação na apresentação, no paladar. Nem sei. Aí você põe até embaixo. Esse eu pus uma calda de frutas vermelhas. O de malte tá... Um absurdo. Nossa! Muito bem! Tanta saudade! Que bom! Tá vendo? Olha... Eu vou fazer mais um pedaço com esse. Porque a gente ainda vai ter música no programa hoje, viu gente? Vai ter música. Pudim de leite em pó da Juabud. Coloca só assim. Faz uma sessão especial. Receitas Juabud. Tudo muito gostoso. Esse pudim sensacional. Extremamente saboroso. Muito saboroso. Quando tá muito gostoso, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Seja muito bem-vinda de volta. Obrigada. É leve no sabor, ele derrete na boca. Não dá pra descrever, né? Desmancha. Diferente, desmancha. Tudo muito diferente. Nossa, é um creminho. Você encontra a Juabud no Instagram, no Face e também pelo WhatsApp. Telefone da Ju. Você pode ligar ou mandar o WhatsApp. 11-9-8-9-6-5-6-5-0-6. 11-9-8-9-6-5-6-5-0-6. Face, Instagram e YouTube, chefe Juliana Abud. Abud com dois Bs e D mudo. Chefe Juliana Abud. Que está a todo vapor. A todo vapor, lógico. Aceitando encomendas. Lotei com tudo. E o pessoal fique atento nas redes sociais, porque eu junto com o fã clube nós vamos lançar uma promoção. Ai, que legal. Porque eu fiz 40 mil seguidores. Parabéns. Claro, 50 mil seguidores. Parabéns. Vai rolar um presente. Vai rolar um presente. Tudo isso daqui você já está fazendo, se eu quiser recomendar. Já, já. É só ligar. É só mandar um WhatsApp ou mandar mensagem na rede social, eu respondo todo mundo. Tá. Eu vou mostrar o brigadeiro que o Tutu estava... Cadê? Tutu, já comeu? Já, já está aqui. Só para mostrar. Olha o brigadeiro da Ju. Entendeu? É leite em pó com recheio de creme de avelã. Ele é chique. Não, você é chique. Ela parte o brigadeiro e o cunete. Vai ficar bonitinho. Porque é tanta elegância que eu não podia, né? Mostrar tudo. É muito bem recheado, viu? É muito bem recheado. Não é uma gotinha de creme de avelã. É muito bem recheado. Senão não sente o gosto. É. Entendeu? É elegância na proporção em tudo. Em tudo. Eu volto. Eu volto. Vocês fiquem aí. Olha o Tutu, tá um lá, um cá, um lá, um cá, um lá, um cá. Ai, deixa eu levar essa ficha aqui. Ela está faminta. Eu vou precisar. Falei que ia ter música? Vai ter música. Enoque Virgulino. Eita, como vai? Eita, coisa boa. Ai, coisa boa, recebê-los de volta. Obrigado. Estou tão feliz. Eu estou tão feliz. Ainda bem que vocês chegaram. Pois é, chegamos. Estão aqui. Vou bater um papo rapidinho com a Lê para dar tempo de vocês cantarem. Opa. E tem doce na mesa para vocês. Vou querer, vou querer, vou querer. Até já. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou dar o telefone de contato para shows do Enoque Virgulino, porque a gente vai acabar o programa com eles. Dezenove nove oito um cinco nove dezenove dezenove. É fácil, porque é para ligar. Dezenove nove oito um cinco nove dezenove dezenove. No Instagram, Enoque Virgulino Oficial. No Facebook, Enoque Virgulino. Site, Enoque Virgulino ponto com ponto BR. Mas vamos ao que interessa, né? Shows. A gente quer saber quando vai ter show. Vai ter show agora, sexta-feira, dia vinte e oito, no Sesc de Osasco, aqui pertinho. No sábado, dia vinte e nove, dia de São Pedro. Participação no Bloco Forrozinho, com Mariana Aydar, maravilhosa, ao meio-dia aqui em São Paulo. E no mesmo sábado, porque é dia de festa, é dia de São Pedro, na Festa Junina Caverpool, também aqui em São Paulo. Vocês estão vendo aí, olha, a capa do mais recente trabalho do Enoque Virgulino. Você aproveita e veja, ó. Enoque Virgulino se escreve daquele jeito. Vamos de música? Bora! Então bora! Música Que pode ser que tem um bem Que falta me faz um chogar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eita coisa boa E viva São João Tá bom demais Já gostou, Daniela? Simbora E aí, rapa? Muito bom Tá bom cantar todo mundo Que a festa é bonita Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chogar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Aê! Enoque Virgulino faz show o ano inteiro Ou faz show só na época de São João? Olha, a gente tenta fazer show o ano inteiro Mas na época de São João É melhor Aí faz muito mais, viu? Mas o ano todo a gente tá Uma beliscadinha por aqui Por ali Coisa e tal Um farrozinho aqui Um ali E tem sempre, viu? Não tem tanto como já houve assim Há uns 10, 15 anos atrás Mas tá gostoso Forró faz muito bem, né? Olha, o porró é uma terapia muito boa Porque o útil é o agradável, né? Porque quando você dança Você faz um exercício E você Ainda é uma coisa prazerosa Gostosa, né? Então é Ainda tem o chamego, né? Ainda tem o chamego do lado ali Que já adianta um pouco o expediente, né? Vai adiantando o processo, né? Posso pedir mais uma? Opa! O que vocês querem cantar? Vocês quiserem? É o vídeo? Forró Bom Forró Bom É aqui Ah, maravilhoso Gostou do nome? Gostei É o nome do meu CD Eu vi Por incrível que pareça É a música de Miralda do Aragão Lá de Ipirá, Bahia E Enoque Mergulhino Então pronto Então vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar o programa Deixa eu pedir pros meninos da Tutu e Fefito Nas redes sociais, por favor Ah, gente Vai lá forrosear comigo No arroba Fefito No Twitter e no Instagram É Fefito com F Vai lá, dá um like logo aí A gente se vê segunda aqui no Mulheres E pra forrosear comigo É Arthur.Aikmeda lá no Instagram Lembrando que é Arthur com TH E pra forrosear no Mulheres É agora Com Enoque Mergulhino Bora! Uhul! Eita coisa, amor! Vamos dançar Porra bom é aqui Me aperte gostoso Deixa a poeira subir Vamos dançar Porra bom é aqui Me aperte gostoso Deixa a poeira subir Todo mundo cochilando É gostoso cochilar Quem não dança Cochilando Não sabe o que é dançar Todo mundo cochilando É gostoso cochilando Quem não dança Cochilando Não sabe o que é dançar O porra só é gostoso Quando o dia vem limpando Quando a sanfona geme Usa a bumba É picando Quando a poeira voa E as marinas estão suando Aí é que a dança é boa Todo mundo cochilando Todo mundo cochilando É dança É gostoso cochilar Quem não dança Quem não dança Cochilando Não sabe o que é dançar Todo mundo cochilando É gostoso cochilar Quem não dança Cochilando Não sabe o que é dançar Olha essa fone Cochilando No peneiradinho É bom demais Segura o menino É gostoso Vamos dançar Vamos dançar O porra bom é aqui Me aperte gostoso E deixa a poeira subir Vamos dançar O porra bom é aqui Me aperte gostoso E deixa a poeira subir Todo mundo cochilando É gostoso cochilar Quem não dança Cochilando Não sabe o que é dançar Todo mundo cochilando É gostoso Cochilar Quem não dança Cochilando Não sabe o que é dançar O porra bom é gostoso Quando o dia vem limpando Quando a Sampona já me desabumar Replicando Quando a poeira voa E as marinas estão suando Aí é que a dança é boa Todo mundo cochilando Todo mundo cochilando É gostoso Cochilar Quem não dança Cochilando Não sabe o que é dançar Todo mundo cochilando É gostoso E deixei lá